Foi como um grande sonho de menino Tudo tão perfeito e inofensivo Era eu e você, nada mais O tempo foi passando e loucamente Queria ter você na minha frente Uma linda história, um filme de amor Eram tantos sonhos com você Mas certo dia pôs tudo a perder Foi pra longe e pra outro lugar